A melhor campanha da história das eliminatórias. É uma avalanche brasileira! A seleção brasileira quer continuar sendo a única a participar de todas as Copas do Mundo. Guimar gerou, Richarlison, parinhou, parinhou, parinhou! E pra carimbar de vez o passaporte para o Catar, encara uma tripla rodada. É do Brasil! E o primeiro desafio é Brasil e Venezuela. Próxima quinta, 8h30 da noite, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção!